Agora o comentário do João Pedro Coutinho Dias, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei do combustível do futuro e essa lei promove a produção de baixo carbono e consolida a posição do Brasil como líder de transição energética global. A norma cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável de aviação e de biometano e aumenta a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel convencional. Também institui o marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono e destrava investimentos que somam R$ 260 bilhões. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. O Brasil, há mais de 30 anos, tem uma ação decisiva nessa questão de combustível verde. O programa nosso, o etanol, por exemplo, que começou na década, no fim dos anos 70, o que aconteceu? O Brasil conseguiu desenvolver tecnologias para produzir etanol em grande escala e substituir parcialmente o consumo de gasolina. Inicialmente ele entrou para substituir o MTBE. O MTBE era um aditivo químico que se colocava na gasolina para evitar que ela explodisse antes da compressão total dos pistões. Então, entrou o etanol que tirou esse produto que era cancerígeno, uma série de problemas. Então, quando a gente fala em combustíveis, biocombustíveis, não está falando apenas na questão energética. Está falando na saúde humana, está falando na questão de alimentos. Por exemplo, o etanol de milho, 14 milhões de toneladas de milho nós usamos para produzir etanol. Produzimos 7, 8 milhões de toneladas de farelo, de altíssima qualidade, DDG ou WDG. Para quê? Para a produção de carne, produção de leite. Ou seja, um subproduto que é usado de forma bastante intensa no Brasil para a produção de carne. E inteligente, né? Inteligente. Quando se fala em etanol segunda geração, o Brasil proibiu a queima da cana para a colheta. E aí se criou a colheta mecânica. Na colheta mecânica, por mais que você... A ponta da cana, o que sobra no solo, de 15 a 16 toneladas por hectare de matéria seca que sobra no solo. Esse produto, o Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia para transformar esse carbono que está retido nessa palhada em etanol. Esse é chamado etanol de segunda geração. A pegada de carbono dele é muito menor que qualquer outro produto biocombustível. Por quê? Você coleta aquilo que está no solo, mói e também se usa o bagaço da cana. Sobrou o bagaço, não foi queimado por produção de energia, transforma ele em... Se produz o etanol de segunda geração. Então, o Brasil tem um espaço, conhece o assunto, tem um espaço fantástico para participar ativamente na questão da descarbonização. O mundo queima 102 milhões de barris de petróleo por dia. Nós temos que achar alternativas. Querozene verde, uma coisa que ninguém falava. No mundo inteiro se falava em quererozene verde. Porém, a aviação é responsável por 2% das emissões de gases de efeito estufa, queimando uma querosene derivada de combustíveis fósseis. Nós podemos produzir ela? Podemos. Um óleo vegetal pega uma fonte de hidrogênio, seja gás natural, seja o etanol, se faz agora mesmo, então também poderá participar desses projetos. E você produz uma querosene verde, uma pegada de carbono infinitamente menor do que a querosene de origem fóssil. Quando você... Ah, mas você vai usar óleo de soja? Hoje é. 90% do biodiesel e dos trabalhos que estão começando a fazer em querosene verde são com óleo de soja. Porém, nós temos 15 milhões, 18 milhões de hectares por ano que se planta a soja nos 45 e não se aproveita para plantar milho, canola, ou trigo. Sobra. Hoje estão surgindo tantas alternativas nessa área. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, carinata. É impressionante o vigor que essa planta tem, talvez melhor do que na origem, porque na origem dela é australiana. E ela produz um óleo de qualidade excepcional. Como é que é o nome? Carinata. Nós mostramos até uns slides, uns tempos atrás, aqui no canal do Boi. E ela tem um sistema reticular muito forte, muito intenso. Ajuda até a descompactar o solo, nesse solo mais argiloso. Nós temos o Cranber, nós temos uma série de outros... Dar para o Forrageiro, uma série de outras alternativas que poderão ser plantadas para produzir um óleo. E esse óleo... A mamona também? A mamona também, mas a mamona é meio complicada. No início do projeto do biodiesel, surgiu a alternativa da mamona, mas não avançou muito. Essas culturas, elas vão ocupar áreas... Elas têm um ciclo de vida muito rápido, 120 dias, 130, 140 dias. Ela usa a mesma máquina que usa para plantar soja, para plantar milho. Usa a mesma coletadeira que colhe a soja e colhe o milho. Ou seja, ela entra rapidamente no setor da produção. Então, quando você olha... E ela é australiana? Eu acho que eu creio que sim, não tenho bem certeza, mas acho que a origem dela é australiana. Assim como é o Calipto, que é australiano, e hoje aqui no Brasil ele está melhor do que na Austrália, que é o país de origem deles. Então, quando você olha tudo isso, é um espaço muito grande para o agronegócio brasileiro. É um espaço muito bom para geração de emprego, geração de renda, ocupar mão de obra. Enfim, é um campo muito bom. E sem contar a questão da necessidade de diminuirmos os gases de efeito estufo, que hoje você tem certeza que são os grandes responsáveis por essa mudança climática. João Pedro, qual que é o potencial de agregar valor quando nós tivermos em larga escala essa produção alternativa de combustíveis, por exemplo? Esses combustíveis, hoje, eles são mais caros que o combustível de petróleo. O petróleo custa 7, 8 dólares para tirar do solo. Diz que não tem negócio melhor do que refinaria de petróleo. Custa tanto e os caras vendem por um equivalente a 80 dólares, 70 dólares os derivados. Mesmo assim, hoje, todo o setor está montado para usar esses combustíveis. Você tem que ter uma fase de transição até que você consiga ser competitivo. Essas legislações que obrigam a usar percentuais de combustíveis verdes são importantes porque cada um start no processo. Na hora que dá o começo no processo, depois, com o tempo, vai ficando mais competitivo. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio de 15 milhões de hectares. Vamos produzir uma tonelada de óleo por hectare. Nós estamos falando alguma coisa de 15 bilhões, vamos falar 15 bilhões de reais. 7, 8 bilhões de reais só com produção desses óleos destinados a isso. No caso da pecuária, por exemplo, o sebo, que não tinha muito valor, o sebo é um super produto, hoje está sendo valorizado e muito. Por quê? Porque os frigoríficos estão exportando sebo para os Estados Unidos. Para quê? Para a produção de querosene verde lá nos Estados Unidos. Então ajuda, é mais um produto. Você não vê graxa nenhuma perdida hoje em frigorífico, seja de suínos, de aves, de bovina, porque tudo isso vira ou tem aproveitamento industrial, principalmente como fonte de combustível verde. Então você tem um espaço muito grande para crescer nisso e a necessidade que o mundo tem de descarbonização. Nós não podemos continuar queimando 102 milhões de barris de petróleo por dia, porque a natureza não aguenta. Nós estamos botando 40 bilhões de toneladas de gases feitos de estufa por ano. Isso está comprometendo o futuro do planeta. Então o Brasil tem chance muito boa de se desenvolver nessa área. Há exemplos que nós temos hoje, mais de 80% da energia elétrica brasileira é renovável. Ou é hidroelétrica, ou é eólica, ou é fotovoltaica, ou também de biomassa. Por exemplo, essas indústrias celulose que estão vindo para o Brasil, elas usam o resíduo da produção de cadeia de celulose para a geração de energia. Isso é para a produção de energia. Então o Brasil tem um espaço muito grande nesse processo de descarbonização. Essa legislação, se vier criar condições para que o investidor faça investimentos, que capte recursos lá fora para investir nas indústrias e criar programas de produção, porque a indústria é uma parte do processo. Ela tem que ter a matéria-prima, tem que ter o grão, o óleo. Então, se isso acontecer, para o Brasil é muito importante e para o setor agronegócio também é muito importante.